Somos tri, porra! Quero ver alguém chegar! Palhaço! Tô de olho em você, hein, palhaço! Tô de olho em você, esse aqui eu vou botar um tercute, hein, porra! Tri campeão, palhaço, olha aqui! Porra, vamo lá, pão! Segura aqui, vamo soltar o foguete lá! Chega aqui comigo! Palhaço! Pra lembrar que ele tem o seu novo ar, hein! Vem comigo! Palhaço! Chega ele, Raquel! Chega ele, Raquel! Palhaço! Aqui, palhaço! O tamanho da varra aqui, ó! Isso aqui é pra você, porra! Tô doendo a mesma coisa, né, palhaço? Aqui, ó! Aqui! Palhaço! Fala aí! Segura, palhaço! É nosso, é tri, porra! Aqui, ó! Vamos passar de mal! Quero ver pegar, porra! É nosso palhaço! Pra você! O telé morreu! Tchau! Tchau! Tchau!